Música Eu falo ai pessoal Beleza com o Vitori Dessa Estamos aqui para mais um vídeo Bom galera No vídeo de hoje estamos aqui para fazer Uma coisa muito Interativa Que eu realmente preciso da ajuda de vocês A interação de vocês Vai ser ai nos comentários Ok Bom o assunto é Eu quero gravar músicas De animes e aberturas E eu queria saber se vocês querem que eu traga Essas músicas para este canal Ou para um canal secundário E se vocês quiserem para um canal secundário Eu vou estar fazendo um vídeo divulgando Esse canal secundário Para vocês se inscreverem e começarem a acompanhar Este canal secundário Com as músicas Ok E se vocês não quiserem que eu traga para este canal Deixem nos comentários também Eu queria Eu estou trazendo este vídeo Para ser mais claro Porque eu não queria começar assim Tipo Começou e daqui a pouco vocês não gostaram da ideia Então eu queria saber a opinião de vocês Então foi isso galera Um vídeo bem curto Deixem nos comentários a sua opinião Se inscrevam no canal Deixem seu gostei Compartilhem o vídeo Favorito E Falou Tchau E Fui E Fui 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 Obrigado.